É isso aí galera, esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo, su tcha tcha! É isso aí. Se é um cão que não pode fazer isso aqui. Eu vou comer um pouco. É um pouco mais um pouco. É um pouco mais um pouco. OUman U possui um pouco a pessoa. OUman U do que é isso? Não dá um pouco mais. Não dá um pouco mais. Mas a pessoa vai dar um pouco de um pouco, ele vai dar um pouco mais. o zizinho Vãodelher Mãe se colar para falar sobre o ouvido O que é de compra? Digo. Digo. É aqui. Estamos indo. O que é? O que é? O que é isso. O que é isso. É isso aí? Não é verdadeira? Mas vou fazer um pedaço. Bóman. A massa é um pedaço na mão. Se você usar uma alíquina, sem fazer um pedaço de uma alíquina. Não podemos usar uma alíquina. Você tem uma alíquina de uma alíquina. Isso é um pedaço de uma alíquina. Ele tem um pedaço de um pedaço. Então é um pedaço de um pedaço de uma alíquina. Se isso é um pedaço de um pedaço de um pedaço de um pedaço. . 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não se misture. Não se misture. E aí. É muito bom. Ó. Muito bom. É um alimento. É um alimento de uma alimento. Vamos comer um alimento. Vamos comer um alimento. Vamos comer um alimento. Tem o problema. o caro tem tempo em que não sei. Vamos... Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou lá. Como é? Vamos lá. 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 Cuidado. Ah members. Pelo menos assim. Vou pegar tudo. Não dá problema. A primeira vez. Minha, uma vez. Não dá pra ir só para estados. Musique boa aqui, ou seja, não dá para ir. Não dá pra ir. Tão... Você falou que eu falei que é um bom. É um bom. Tão veio ee um bom. É verdade, é verdade. É verdade. Você tem que ser gostoso. É tudo bem. É tudo bem.